E aí pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu estou aqui pra gravar Segundo episódio, sério, muito próximo, sério, maravilhoso Tudo que é ítico, já tá ficando a noite Então por isso, vamos caçar bicho E como eu vou caçar bicho, eu vou fazer uma espada de pedra Porque eu estou morrendo de medo Mas essa espada eu vou usar, tá? Eu sei Olha isso, gente Deixa eu subir aqui Ah não, o céu está amanhecendo Estranho, não estava de noite, então Para perder o episódio, né? Mas eu vou fazer uma espada de pedra Eu vou deixar a espada de pedra aqui mesmo assim Porque eu estou morrendo de medo hoje Porque hoje é nosso meu grande dia, né? Vamos matar bicho Porque eu estou morrendo Bom, peraí Gente, aí tem barulho Ah não Mentira Vamos partir com a guerra, gente É guerra 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 Aê Eu consegui osso Eu vou poder tomar meu lobinho, gente Eu vou poder pegar meu lobinho Nossa, que bug Gente, eu estou comendo meu lobinho Vamos correr Mas o lobo vai ficar sinceramente aqui, tá? Dá mais Sério que ele não foi domado ainda? Ah, por favor, né? Tá, gente Não, ainda não tem Eu estou tendo de mais osso E eu já tomei dano Eu estou com fome Tem fome Tem fome Onde eu vou achar comida, gente? Eu não sei Agora eu vou procurar comida por aí Matar umas vaquinhas Né? Vamos por aqui Ah, gente Eu vou dar espaço Então a gente pode explorar o mapa à vontade Ai, gente O Chukut Que pior, meu Deus É um cachorro de filhote Pofa ele Ai, gente Eu adoro essa flor Dá pra pintar minha cor Com essa flor Eu quero essa flor Eu quero minha 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 Gente Meu lindo Meu irmão Você está do meu lado Neste momento Maravilhoso, né? Ele está gritando Está subindo um vídeo aqui Eu sei lá Né? Eu vou fazer corante Olha, gente Fiquei corante aqui, ó Vou pintar aqui a minha cama Eu vou pintar minha cama De uma agência Finalmente Eu vou fazer um grande, gente Pronto Viu, gente? Isso é tão fácil Eu vou dar espaço Não esqueça Com o livro Pronto Vem aqui que eu vou renascer Todo Todo Santo dia Né? Onde que eu estou com essa terra? Ai, gente Onde tem comida? Eu vou morrer de fome Assim, né? Já está com três minutos Mas ok Eu não tenho problema, não Tem porquinha ali, ó Tem porquinha ali, ó Tá vendo? Aqui é um porquinho Nossa isca Nossa isca Aê, consegui duas carninhas já Agora eu vou procurar mais bicho, né? Procurar lá pro lado da minha casa Que eu vi um monte de bicho pra lá Não é carne, sinceramente Minha casa vai ser construída aqui Né? Vamos procurar pra cá, ó Por aqui eu vi um monte de bicho Né? Eu vi um monte mesmo, tá? Eu vim pra cá, pra esses lados Eita, eu achei uma caverninha Bom, bom Bom, é bom, né? Uma caverninha de vez em quando é bom Tem bastante carvão Que vão precisar, né? Um monte pra comer, né? Pra sentir comida Gente, pra você ter uma noção Como eu sou muito bicho Eu comia carne crua Pra nossa beijora americana Né? Eu tô pegando carvão Por quê? Porque, assim, lá Eu tô com vontade de pegar Minha casa Ou não pegar Porque não é importante Minha casa Ai, meu Deus É ótimo, né? Então a gente cerca Eu falei demais agora, né? Vamos carvão Bom, já sei Pelo menos onde é Vamos já carvão, né? Não Eu vou fazer um baú, tá? Gente, quando eu chegar Na minha casa Ah, gente O último episódio Tive 5 minutos Então esse daqui Não vai ter 5 minutos Vai ter 6 ou 7 minutos Que eu sei lá Né? Gente, mas tá quebrando Isso daqui Não é possível Né? Não é possível Eu tô pegando as picaretinhas Eu vou fazer melhor Não é assim Se eu falar a verdade Entendem? Eu não vou defender Esse negócio Eu vou entrar Eu já li Tá, eu não achei nem um bicho Até agora De volta Achei aquele porquinho Que eu matei Cadê as canelas? Cadê as canelas? Cadê? Gente, eu sei lá Pra onde eu tô Eu não sou Não, não é? Dá barco, gente Ah, não, pera Esqueci, é Barco Vai pra onde? Vai buscar mais coisa, é? Game Game Door I E I I I Vem To I Vem To Crie Pronto Agora eu vou estudar a barra aqui, né? Fecha tudo o que Deus quiser. Aê! Gente, eu preciso de mais outro. Né? Ai, já deu seis minutos esse negócio. Já deu sete minutos. Olha, gente. Eu preciso fazer uma coisa melhor. Eu tô tudo que eu vou fazer coisas melhores, né? Só vou fazer gravíssimo. Ô, meu Deus. Que lindo da minha vida. Que? Que ficha. Tá pulando. Tá precisando de um baú. Uma fornalha. Gente, ele me deu um monte de coisa de lá. Não, eu quero uma... Tá. Precisa de mais pedra. Quando dá sete minutos esse episódio, eu acabo. Daqui a pouco vai acabar. Bom, pra acabar eu, né? Eu vou comprar esse episódio de caçando. Como é, dá. Então, é. Eu vou acabar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. É. E aí, eu vou pegar um vídeo. Tchau, tchau.